Fala pessoal, beleza? Sejam menais no vídeo Pessoal, vim avisar pra vocês aí que lançaram novos itens gratuitos pra vocês estarem ganhando No total são 5 itens gratuitos, galera, muito top aí Você vai poder tá ganhando, galera, essa placa aqui, ó Você pode ver, eu já ganhei Você também vai poder ganhar esse capacete, né galera, aqui ó Também já coletei, né Também temos aqui, né galera, ó É... esta corrente que você vai poder ganhar Também, né galera, essa estatueta aqui E também esta mochila No total são 5 itens gratuitos que você vai poder estar ganhando Fazendo o pessoal missão neste mapa aqui, tá bom? Galera, como eu já gravei no canal principal, né Não tem necessidade de eu gravar novamente e ensinar como você tá ganhando Então, esse aqui é um vídeo aviso E o link dos vídeos, né galera, vão estar na descrição Que é da plaquinha aqui, que eu ensino como você tá ganhando só a plaquinha E também, né galera, aqui ó, outro vídeo ensinando como você tá ganhando os outros 4 itens, tá bom? Então galera, link dos vídeos na descrição Mas também você pode pesquisar aí no YouTube, né galera O canal e você vai encontrar, se você preferir, tá bom? Então é isso aí, galera, eu fico por aqui Deixa aquele like e se inscreva no canal E nós vemos então no próximo vídeo É isso aí, né galera, eu fico por aqui